A Menina que Matou os Pais, A Confissão, é o terceiro filme da franquia iniciada lá em 2021 com A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou os Meus Pais, onde cada um desses filmes mostrava uma perspectiva diferente da mesma história. E assim, eles pegaram depoimentos dos dois, né? Do Daniel Cravinhos e também da Suzane von Richthofen, pra abordar esses dois filmes. Então O Menino que Matou os Meus Pais é com a perspectiva da Suzane e A Menina que Matou os Pais é com a perspectiva do Daniel. E sinceramente, quando eu assisti esses dois filmes lá em 2021, não curti nem um pouco, tem um vídeo aqui no canal falando um pouco sobre eles. Mas achei um pouco demais fazer a perspectiva dos dois se tornar dois filmes que abordavam os acontecimentos de uma maneira errônea. Não tinha nada de verdade na história que eles estavam contando. Então pra mim, aqueles dois primeiros filmes são ficcionais demais. É, porque é uma fic criada pelo próprio Daniel e pela própria Suzane. Não é real o que eles contam. E se você tá assistindo um filme de true crime, você quer saber a história real. Você quer saber como as coisas se desenrolaram. E eu não gosto muito daqueles dois primeiros filmes, não vou me estender aqui. Porém, A Menina que Matou os Pais é com a opção, é a redenção pra aqueles dois primeiros filmes. Até porque esse filme aqui é basicamente a realidade. É o depoimento que os dois deram pra polícia. E é a versão da polícia pra esse fato. Então é um filme mais verdadeiro do que os outros dois. E também ele flui muito melhor do que os outros dois. E hoje eu quero falar sobre ele nesse vídeo. Vai ser bem rápido, porque é um filme bem rápido, bem simples. Mas eu preciso destacar algumas coisas. Então antes de começar o vídeo, se gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, que é muito importante. Inscreve no canal pra receber próximos conteúdos de séries de filmes. E me conta lá embaixo o que vocês acharam de A Confissão. Se vocês gostaram mais dos dois primeiros filmes, se gostaram desse terceiro, coloca lá que eu quero muito saber. Em 2002, o casal Daniel Cravinhos e Suzane Von Richthofen se declararam culpados. Pelo assassinato do Manfred e da Marisa Von Richthofen, os pais de Suzane. E o depoimento da Suzane, do Daniel e também do Christian Cravinhos, que é o irmão do Daniel. Foi abordado agora nesse novo filme que chegou na Amazon Prime Video, A Menina Que Matou Os Pais A Confissão. E a gente vê a delegada Helena e outros policiais investigando o caso, botando pressão nesses três pra eles confessarem. E também a gente acompanha o desenrolar aí, depois da morte dos pais de Suzane, como que ela agiu depois dessa morte. Eu acho que eles conseguiram pegar o carne desse caso, principalmente porque, obviamente, eles não iam conseguir adaptar tudo. Eu queria muito ver a Suzane usando aquelas roupinhas de criança infantil que o advogado fazia ela usar, pra ela parecer ingênua e boba. Isso a gente não conseguiu ver aqui. Mas a gente conseguiu ver algumas atrocidades que a Suzane fez na época, depois dela ter matado os pais. Como, por exemplo, o enterro dos pais. Que ela chorou, fez mó cena. Não, não, não acredito. A gente precisa achar os culpados. Quem fez isso com os meus pais? Só que ela foi de cropped. E, assim, o conjuntinho dela era Versace, Chanel, acho que tinha Gucci também. Então, a menina escolheu roupa de marca, cara e ousada pra ir pro funeral sem perder o pretinho básico, né? Que é, assim, uma roupinha de funeral pra você poder chorar muito bem. E, gente, a Carla Dias arrasou do começo ao fim nesse filme. Nos dois primeiros, ela também conseguiu entregar muito bem. Mas, nesse filme agora, pra mim, ela conseguiu fazer a peça de teatro que a própria Suzane fez na época. Ela conseguiu encarnar a Suzane e conseguiu ser cínica, abusada. Conseguiu trazer aquela prepotência e, também, ao mesmo tempo, aquela maldade no olhar. Porque a gente vê uma maldade no olhar da Suzane. Ela não bate bem na cabeça. E toda a abordagem feita pela própria Carla Dias conseguiu ser importante pra personagem funcionar tão bem. E pra gente sentir repulsa, raiva e também sentir admiração pela Carla, que conseguiu. Entregar mais do que o prometido. Você vê, em alguns momentos, a forma amiga com que a Suzane fala com a delegada. Tipo, ai, dona delegada, tipo, eu não sei, né? Eu e o Daniel, a gente não fumava. Ou isso, ou aquilo. Tipo, ai... Sabe, a Carla consegue transpor isso na tela muito bem. Mas, também, quando ela sai um pouco da visão da polícia, aquela cena do churrasco, os pais acabaram de morrer e fazendo um churrasco na casa. Ela, também, falando pra empregada. Ah, vai chegar o colchão aí, pra mandar lá pro quarto. Onde ela matou os pais junto com o Daniel e o irmão dele. Tipo, que pessoa louca faria isso e ficaria na mesma casa? Enquanto o irmão dela tava traumatizado, o irmão dela tava abalado, o irmão dela tava mentalmente precisando de ajuda. Ela, simplesmente, tava aproveitando. E já queria até vender os carros. Ela perguntando pra delegada se ela podia vender os carros. Puta, gente. Eu fiquei, tipo, pistola nessa parte. Ela mesma se entregou pra delegada. Porque tava na cara. Se ela não tivesse falado tanta merda pra delegada, talvez ela até conseguiria sair impune. Mas, não. Ela foi lá. Quando que eu posso vender os carros? Ah, mas eu posso usar esse dinheiro? Ah, mais isso, mais aquilo. Gente, é muita burrice. Então, ela errou porque ela foi muito gananciosa. E eu não sei de onde veio toda essa ganância, meu Deus do céu. A pessoa tem que ser muito fia pra matar os pais por causa de dinheiro. Mas, o ponto que eu quero chegar é que o desenrolar desse filme conseguiu trazer mais profundidade pra personagem, né, da Carla Dias, pra Suzane, do que os dois anteriores. Porque eu sinto que tentou pegar uma trama mais de suspense e tentou abordar ali com um thriller psicológico, uma coisa. Ah, meu Deus, o que vai acontecer? Mesmo a gente já sabendo. Mas eles tentaram construir mais ou menos assim. E aqui, não. Aqui é Suzane, Daniel e Christian sentados na frente da delegada e confessando. E algumas cenas ali entrelaçadas com isso. A gola do churrasco, a da investigação na casa. E a Suzane também sofrendo. E o Christian falando pra amiga. Não, mas fala que eu tava com você nesse momento. E a amiga lá de Durano simplesmente falando toda a verdade pra polícia, não mentindo, igual ele pediu pra mentir. Então, esse filme foi muito mais simples do que eu esperava, mas muito mais assertivo. Ele conseguiu, em uma hora e meia, fazer o que os outros dois não conseguiram fazer em, sei lá, três horas ou quatro horas de duração. E sabe uma coisa que me encuca demais nesse filme? A forma com que a Suzane tenta passar a culpa pra todo mundo à volta dela. Ela vê uma pessoa em defesa, ela tenta passar a culpa pra essa tal pessoa. Ela queria até culpar o Daniel, se fez de vítima quando eles já estavam presos lá, que a delegada já tinha descoberto. Ai, foi você, foi você que matou os meus pais. Gente, o cinismo dessa mulher é coisa de outro mundo. Eu queria até a confiança que ela tem, porque ela já tava presa e ela ainda tava tentando jogar a culpa nele. E eu também acho legal a forma como que o filme abordou. Como ela tentou culpar a empregada de matar os pais. Ela via pessoas abaixo dela e ela tentava jogar a culpa. Sendo que ela era mais gananciosa que a própria empregada. Porque você matou os seus pais pra pegar o dinheiro deles. A empregada, tadinha, tava ali fazendo o trabalho dela. Então o filme traz todo esse conjunto de informações, né, do caso real. E ele adapta essas informações de uma maneira muito melhor, muito mais ritmada. Então o filme segue num fluxo muito contínuo, que você dá a play, você quer saber onde tudo vai acabar, mesmo você já sabendo que os dois vão ser presos no final. Esse filme ganhou totalmente diferente dos dois anteriores. Eu acho que ele deveria ser a versão oficial e deveriam descartar os dois anteriores. Ou juntar a parte lá do assassinato antes. Até a trilha sonora desse filme, a forma com que ele começa com aquela música, tipo, blá blá, foi muito melhor do que os dois anteriores. Ah, gente, é que eu gostei mais desse. Deu pra notar, né? E antes de acabar esse vídeo, eu só preciso destacar novamente que a Carla Dias tá arrasando no papel. O Leonardo Bittencourt também já tava muito bom no filme anterior. Mas o personagem dele não é tão exigente quanto o da Suzane. Então o Daniel é um personagem um pouco mais sereno dentro do possível. Ele não é um personagem que precisa de uma performance tão carregada igual a Suzane precisa. E a Carla conseguiu entregar o necessário. Mas o Leonardo Bittencourt também tá ótimo. E o Alan Souza Lima é o complemento perfeito que forma esse trio aí de assassinos. Mas é claro que eu não podia deixar de mencionar a Barbara Collin, que interpreta a delegada Helena. Gente, ela consegue ser bem placável, sabe? Você sente a determinação nos olhos dela. Você sente o quanto ela quer desvendar esse caso. E foi uma personagem que tava do lado da polícia pra realmente resolver toda essa investigação. E as caras e bocas que ela faz quando a Suzane faz alguma coisa, tipo, super incoerente, só as melhores. Aquela cara que ela faz na hora que a Suzane fala, assim, pode virar os carros maravilhosos. E quando ela chega no churrasquinho e a Suzane tá, tipo, pistola. Meu Deus, a polícia tá aqui. E ela, meu Deus, eles tão fazendo churrasco, sabe? A cara de puta merda. Que merda tá rolando aqui? A Bárbara arrasou também. E é isso que eu tinha pra falar. A Menina que Matou os Pais da Confissão é muito melhor que os outros dois. Vale a pena você assistir se você ainda não viu. Me conta aí o que vocês acharam desse filme. Me conta se vocês também gostaram. Deixa o like que é muito importante. E se inscreve aqui pra mais conteúdo de série de filmes. Grande beijo pra todos. Até o próximo vídeo. Tchau.